Olá, hoje eu quero trazer o tema, será que vale a pena continuar numa relação? Casamento, namoro, seja lá o que for, mas sobretudo planos, algo assim, né? Casamento com filhos, aí a questão vai ficando mais séria. Pois é, tem uma questão que é a seguinte, as queixas que você tem sobre a pessoa que você está convivendo. Aí é algo que é dela. Aí a gente pode pensar, ué, se você tem tantas queixas com essa pessoa, o que faz você continuar? Deve ser alguma questão psicológica sua, alguma necessidade, algum apego, algum medo de ficar sozinho, algum tipo de dependência financeira também, pode ser. Enfim, o que que te faz continuar com uma pessoa que você diz que causa tantos problemas pra você? Você até admite que tem alguns seus, mas fala que o que a pessoa faz é absurdo e é intolerável. Seria simples a resposta, né? Então, se separa, mas a pessoa não sabe o que faz. Então, tem que ver. Tem questões dela que está segurando nessa relação e a resposta não é tão simples assim. Precisa entender melhor como que a pessoa é, o que faz ela estar ligada a essa pessoa que causa vários problemas pra ela. E às vezes, vou falar de um exemplo chavão. Pode ser uma mulher que diz que o seu relacionamento é abusivo. Tá, tudo bem. Mas, existem casos que a pessoa tem um quarto na casa dos pais, que ela pode voltar a morar lá, e não vai ficar vários tipos de sofrimentos diários. Vai ser bem tratado até pelos pais, mas não volta. Então, até que ponto está tão ruim isso? Seria pior voltar pra casa dos pais, por exemplo, né? Ou, enfim, morar sozinha, qualquer possibilidade que desse, quanto há, né? Mas, eu estou focando quando há essa possibilidade. Por que que você não sai, então, de casa? Tem questões da sua personalidade que é preciso entender. Que é isso que te faz estar ligado a essa pessoa. Será que são coisas minhas? Será que eu que acho que peso pra pessoa e por isso eu acabo ficando? Será que eu tenho mesmo receio de não encontrar mais ninguém? Até que ponto isso é questão de valor de si mesmo? Que é o nome que eu estou dando atualmente pra autoestima? Que é um valor global, sobretudo da personalidade. É uma questão de autoestima, de medo de não encontrar ninguém. É uma questão de idade, principalmente pra mulher. Quando tá com mais idade, é mais difícil encontrar alguém comparando com o homem. Por outro lado, mulher costuma se virar melhor morando sozinha do que homem. É interessante, né? O que que será que tem aí nessas suas dúvidas? Às vezes parece tão óbvio. Ah, tem isso, isso e isso de ruim. Vamos separar. Mas não separa e continua. Por muitos anos, tudo indica que pode continuar por muitos mais anos até o final. Mas é importante ver isso direitinho. Porque pode ter um preço grande a se pagar na separação, mas eu vou ter outros ganhos. Então, o que que me faz estar ligado a essa pessoa que eu me queixo dela? Tá certo? A gente vai precisar trabalhar o seu autoconhecimento, o seu fortalecimento. E aí você vai entender melhor a situação, tentar ver até que ponto é possível chegar num acordo com ela. E aí poder fazer uma decisão e uma tomada de atitude mais equilibrada e mais madura. Tá certo? Um abraço, tudo de bom.